Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. Pessoal, o seguinte, vamos continuando aqui o nosso gameplay e hoje a gente vai jogar novamente aí o God's Trigger. A gente passou aqui então os mais procurados do paraíso e agora a gente vai passar aqui o Salto de Fé. Será que é difícil isso daqui? Vamos lá. Esse é um joguinho aqui bem difícil, a vantagem dele é que ele tem checkpoints bem próximos um do outro, então acaba ajudando, mas ele é difícil, se não tivesse checkpoint aí seria o bicho. Então vamos lá, será que vai vir agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver nos poderes aqui. Esse daqui, Harry impunha uma espada sagrada, deixa eu ver isso daqui. Harry fica invisível temporariamente, Harry volta a ficar visível a atacar ou tocar em um inimigo. Tempo congelado, Harry congela os inimigos e balas ao seu redor temporariamente. Houve um upgrade aqui, vou colocar qualquer coisa aqui só para... Tem outros poderes aqui. Harry empurra os inimigos à sua frente derrubando-os. Vamos lá, vamos trocar de personagem. Isso aqui. Vantagens. Combo mania, amplia o tempo, amplificador de combo. Aqui, ah tá. Explosões não ferem mais o personagem. Isso daqui tá bloqueado. Ricochete. Balas disparadas por seu personagem. Ricocheteiam na primeira superfície que atingirem. Ou seja, ele bate e volta, né? Velocistamento, velocidade, movimento do personagem. Não me interessa. Mais uma bala, o personagem pode ser atingido por uma bala e continuar vivo. Oh, gostei disso daqui. O personagem pode ser atingido por uma bala e continuar vivo. Ah, acho que eu vou atribuir isso daqui, cara. Atribuí. Trocar de personagens. Vamos ver isso aqui também. Pele de ferros. Explosões não ferem mais o personagem. É, eu poderia colocar também essa habilidade aqui, né? Quer dizer, essas vantagens aqui. Bom, essas outras que não me interessou muito. Vamos colocar aqui. Vamos atribuir aqui só pra não ficar exclamaçãozinho aqui. Atribuir. Atribuir. Beleza. Vamos atribuir isso aqui também. Clones defletores. Clones explosivos. Clones explodem depois de serem destruídos ou desaparecem. Clones defletores. Os clones defletem projéteis. Cadáveres explosivos. Cadáveres ao redor de Jude explodem. Vamos colocar aqui. Vamos atribuir. Beleza. O controle da mente sussurde a existência. Inimigos com a mente controlada recebem mais um ponto de vida. Não sei se isso é vantagem agora, hein? Explosão mental. Inimigos explodem após o efeito de controle mental. Bom, por enquanto eu vou deixar esse daqui. Vamos lá então. Oh, cê, isso é isso. Nós estamos terminados. É. Tô louco. Tá parecendo o chefe. Como que eu vou escapar disso aqui agora? É, não tem como. Coloquei enroscado aqui, cara. Bom, passei ali. Ah não, não era chefe não. Achei que era chefe. Tô louco. Encontre o labirinto celeste. Tô louco, mas como que mata isso aqui? Ah, entendi. Quer dizer, não entendi nada. Ah, tá. Tem que pegar ele de costa, né? Deixa eu pegar um... Esse machadinho aqui vai... Acho que vai ajudar a gente, hein? Aê, garoto velho. Ui! Rapaz. É, perdeu o seu irmão. E negócio ficou ruim pra você também, hein? Deixa eu ver aqui isso aqui. Vamos ver o caos. Portão, tem um XPzinho aqui, vamos ver. Beleza, abriu o portão. Tem um cenário com tema mais... Temas de jogos metroid... O louco, cara. Metroidvania. Ah, rapaz. Agora ali... Agora que o bicho vai pegar, hein? Como que eu vou escapar daqui agora? Deve fechar a porta. E agora, rapaz? E agora, José? Ah! Uh! Mesmo assim. Mesmo assim difícil, hein? Mas agora sabemos que tem que ir lá e... Já melhorou. Já melhorou. Já melhorou. Aê! Ah! Quando você sabe o que tem que fazer, o negócio muda de figura, hein? Deixa eu achar uma arminha aqui. Interessante. Dá pra pegar umas balas a mais aqui, eu acho. Tá bom. Deixa eu achar uma arminha. Opa! Deixa eu me esconder aqui. Aê. Deixa eu ver pra lá se não tem nada. Tem um carinha morto ali Será que eu passo pra cá? Passo E agora isso aqui? Dá uma olhada pra cá primeiro O outro nem se mexeu Acho que eu vou dar uma cacetada aqui pra ver Deixa eu preparar o esconderijo aqui primeiro Aí rapaz Nem ligou aqui Vou dar um tiro ali pra ver o que vai acontecer Já era? Já era Bom, mas isso aqui tá muito fácil Não estão fazendo nada aqui Será que a moral da história Será que era pra vir descer aqui Pra eles Me ver ali Pô, essa arma aqui é boa Gosto mais dessa daqui Ó, 25 balas Deixa eu ver aqui Ah tá Aqui eu não quebro E agora aqui Como vamos fazer Será que eu vou ter que trocar agora aqui? Agora bicho pega hein Nossa, o lugar que ele voltou aqui O lugar ficou ruim hein Deixa eu me esconder Agora que vamos usar a mesma tática aqui né Beleza Não sei por que motivo Eles não me atacam aqui Mas Olha, cadê a arma? Vou pegar uma arma aqui né Senão como que a gente vai Matar eles Beleza Beleza Mas não sei Que esses inimigos aqui Eles Não tô entendendo Qual que é Ah Eu até agora não entendi Qual que é deles ali Eles não tão Me atacando Será Sinceramente Não entendi Ah Tem outra passagem aqui né Aquela hora Eu me arrisquei A toa aqui Eu acho que é mais fácil Ir por lá E depois vir pra cá Se bem que eu acho que não tem nada ali também Mas Agora sim Vamos ver aqui Vamos ver o caos aqui primeiro Tá Tem uma arma aqui Arma Tesla Será que é boa essa arma aqui? Tá E agora aqui Tem uma porta Atravessa aqui Tem uma revista lá Mas Como que pega Eu De ou não saber Mas será que pega Aquela revista lá Será que não é carma não? Não Deixa quieto Essa revista Tá Ah tá Então a gente tem que esperar ali Aí Vamos ver aqui Podemos entrar Tranquilamente E agora Cara Aqui se eu entrar Ele vai meter bala em mim Ah não Lá tem uma portinha Que ela passa Beleza Aí Acho que agora O que que ele vai Nossa Ah Ah vou ter que quebrar É vou ter que ir com ele É vou ter que ir com ele Bom Primeiro aqui Eu vou ter que Pegar ela Não tem como O que fazer Beleza Agora que eu troco De novo Então a gente vai ter que Entrar aqui Ah Pô Difícil hein Esperar Pro Pro Primeiro Aí Aí A gente vai pegar A gente vai pegar ela A gente vai pegar ela Ae bicho velho E agora Vamos ver Tem uma porta Ali só que essa porta Acho que eu não consigo Entrar nela Beleza O louco Oxe Ela tem alguma coisa Aqui Agora vamos ver Ah Vamos ver de onde que ele vai Beleza Ah tá Achei um pouquinho mais aqui Ae Não sei se vai adiantar também Eu pegar aqui Porque Ele vai abaixar aqui Ah Só que ele sai um Deixa eu ver um negócio aqui Ah Ele abre a porta Beleza Ele abre a porta Beleza Beleza O que que tem aqui Nada Acho que aqui vai abrir a porta Não é certeza Não é certeza Já cá também não tem nada Beleza Lugar Lugar que é esse aqui Ah tá Eu saí no lugar que eu tava Só que Entendi Vamos ver aqui E agora aqui E agora aqui Que a gente vai aprontar Precisando de poder Vou deixar um lugar Vou deixar um lugar Que depois eu me esconder Aqui também Tem um com escudo Só com escudo Sei como que eu consegui acertar Ele mesmo com escudo Consigo entrar aqui De boa Aqui que tinha uma Agora eu vi que era aqui Que tinha uma E eu não consegui mesmo Entrar ali Vamos ver aqui Tá Acho que agora a gente consegue Vamos ver Não Ah acho que é aqui Ah rapaz Espalhando suas asas Aí sim Vamos pegar de novo a arma Aqui Vamos ver o caos Aqui Opa Passo pelo labirinto Ah Mais de novo Olha Para os outros altos Ui! Opa, tem aqui e agora aqui. Tem mais, guarda perigoso, hein? Agora tem que ter inimigos aqui, louco. Ui! Ah! Nossa! Saia! Tem hora que trava ali, cê. O filho da mãe me matou. Ah! Arma Tesla de novo. Acho que é a mesma que eu tô. Putz! Voltou lá. Nossa, bicho, cara. Ah, não. Nossa, voltou lá, não? Nossa, voltou lá. Vem aqui ou coisa? Agora complicou e não quer vir pra cá? Aí. Ô, arminha ruim. Tem que tirar a distância aqui, louco. O que eu quero aqui? Agora não sei se é. Ah! Por... Ficou travado ali. Ficou travado ali. Bem, não quero outra não. Quero outra. Deixa eu esperar ele virar. Beleza. Deixa eu esperar ele virar. Aí Cara, eu não quero essa arma aqui não É duro que É outra igual a ela Não tem alcance Ah, duro que volta desde o começo Acho que eu tô pegando a mãe aqui também Duro que é Essa arma aqui é muito ruim Vira, vai Aí Já era Não vou parar muito tempo aqui Tem que ir já meio Aí Foi difícil, hein Vamos lá Tem que ser rápido Ah, já demorei Vamos ver aqui uma arminha boa Essa daqui Que o xodó do pai Essa aqui é o xodó Fase concluída Ah, moleque Que complicado, hein Só que eu peguei a arminha Revista Continuar E começar Voltar Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado De mais um gameplay Por esse vídeo é só Vamos ficando por aqui E até o próximo